Para fazer e começar o jogo é o jogo! Veja a reação do Neto no jogo contra o Fluminense. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal do Youtube e ativa o sininho das notificações deixando seu like. Gol do Fluminense! Cano! 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 Cano para o Fluminense! É matador! É matador, não teve piedade! De frente para o crime, fuzilou! Bum! Clá-clá! Bum, 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 clá-clá! A Germa Cano! Coloca para o fundo do gol, primeiro do jogo, primeiro da partida é dele! Cano marca lá, né? O Kimi Canena! Um para o Fluminense, zero para o Corinthians, Pedro Ramiro! E um gol que tem praticamente uma tabela de estrangeiros. Arias cruza na grande área e é bem verdade que ela desvia no Iago Felipe, mas na sequência da jogada. Germa Cano, o grande artilheiro deste campeonato brasileiro, agora fazendo mais um. É o seu décimo nono na competição para deixar o time do Fluminense à frente. 1 a 0 na Melquímica, Karina! E a jogada é o seguinte, primeiro que o cara perde, chuta no chão. Ele erra o escanteio. Segunda bola desvia no jogador do Fluminense, eu não sei quem é. E quando a bola... De quem? Iago. No Iago. Aí a bola vai, sabe aonde? Sabe quem bola a bola para dentro? O Fagner, meu irmão. O Fagner bota a bola para dentro, sobra para o cano que mete o gol. Está de sacanagem, cara. De primeiro pelo lado esquerdo. A bola voltou novamente para dentro para Matheus Martins. Vai tentar o cruzamento, paralisa a contramarcação. Sansalicô abriu pelo lado do canhoto para Iago Felipe. Levou para a linha de fundo. Vai tentar colocar para dentro da grande área. Reformulou, recomeça com o Caligari. De primeiro vem para o tanque curto. André, na triangulação, enfiou um bolão lá de esquerdo para Iago Felipe. Vai tentar cruzar, paralisou contra o marcador. Pediu para o Caligari dar para ele. Levantou para dentro da grande área, para a cana de primeira. Golaço! Golaço! Que coisa linda de meu Deus! Golaço! Que coisa linda de meu Deus! Golaço! Que pintura! Que coisa linda de meu Deus! Golaço! Gol! Golaço! É do Fluminense! É dele! É dele! É dele! Gano! 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 Para o Fluminense! Incomparável emoção! Gano! 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 Para o Fluminense! Ele fuzila! Bum! Clá-clá! Bum! 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 Clá-clá! Ele fuzila! Pegou de primeira, a bola subiu! A bola subiu, cruzamento, veio açucarada! Ele correu atrás da bola e pegou de primeira! Sem deixar cair no chão! Ele bate cruzado! Quase sem ângulo! Coloca para o fundo do gol! Está lá dentro! O torcedor está lá dentro! Mais uma vez ele! Mais uma vez ele! Gano! Gano! Para o Fluminense! 2 para o Fluminense! 0 para o time do Corinthians! Pedro Ramiro! Um gol capaz de propiciar coisas impensáveis! O primeiro, um levantamento em que nesse o goleiro Cássio bastante furioso! Depois na sequência, a Fiel totalmente calada na Nelquímica Arena! Porque o levantamento foi perfeito para Germancano! Bater de pé da direita! E fazer o seu vigésimo gol no Campeonato Brasileiro! O grande artilheiro argentino coloca o Fluminense com 2 gols na Nelquímica Arena! Cara, não adianta! Crá que ele atira gol! Na verdade ele fez 20 gols só no Brasileiro, é isso? Isso mesmo! Que coisa impressionante! Na verdade um golaço do Cano, muito bem narrado pelo Rainha! E essa bola que foi tocada toda hora para cá, toda hora para lá! O time do Fluminense dando um chocolate em cima do Corinthians! 2 a 0 é pouco! Rainha!